Na frente da estátua da liberdade Fazendo esse sinal Viva a liberdade, liberdade de expressão Pode ser esse sinal também, come on Viva a liberdade 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 E.Viva a liberdade Viva a liberdade Ch golf everyone singing a shout Ch mouth open If I want you all that's on the right Whatever you want You can be So I'm gonna fall upon And break your inex là Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.